Olá pessoal, meus amores, eu vou passar mais em trote, gente, é a preta, deixa eu ver aqui com a preta, gente, a preta é nordestina, mas ela agora mora lá em São Paulo e a gente tem papeado bastante, assim, só trocando comentário, ela vem muito aqui no canal, vai lá no meu Facebook, e eu gosto muito dela. Sabe como é aquela pessoa que você se identifica e você, uau, vou agarrar ela pra mim, vai ser minha amiga pra sempre? Pois é, gente, é a preta Mendes da Silva. Eu já gravei com ela aqui, eu, meu Deus, eu tô emocionada, tô super emocionada com o que eu escutei da preta, ela, meu Deus, foi maravilhoso, assim, foi um trote que eu me emocionei, quase chorei. Ai, eu tô gravando agora o começo do vídeo aqui, ela tá falando aqui no Facebook, tá? Gê, você é louca. Então vamos lá ver esse trote com a preta, tá bom? Oi, preta. Oi, Gê. Oi, preta, tá escutando? Tô te ouvindo, e você? Ah, tô escutando, tá ótimo. E aí, ó, tá vendo? Não precisa pagar, é só ligar a minha Facebook. Pois é, mulher, eu doida pra conversar com a pessoa hoje, eu disse, ai, meu Deus, eu acho que eu vou já chamar a preta pra gente papiar. Minha filha, na hora que você quiser, eu trabalho até tarde. Eu vi, mulher, você três horas da manhã me assistindo, tu é doida, é? Poxa, eu fiquei, eu assisti, foi tudo, ó. Preta, onde é que você mora, hein, Preta? Eu moro em São Paulo. Ah, é? De perto de Salvador, ali perto de Feira de Santana, mas moro aqui em São Paulo há 21 anos. Uau! E ainda continua assim com esse carisma do Nordeste, né? Nossa, Preta. É mesmo, viu? Você falou tudo que eu tava precisando escutar. Fale, minha querida. Nós podemos ter tudo, nós podemos ter uma prata, o melhor carro, o vestido, a melhor roupa, que nós buscamos isso porque nós somos supérfluos. Isso é a vida, mas o teu eu, a tua raiz, o teu cantinho, a tua família, a tua infância, ninguém, quando você é humilde, nada vai apagar. É verdade, Preta. Essa é a maior herança. Olha, existe pessoas que dão valor a tantas coisas, aí quando você chega na tua terra, você olha assim, aquele povo humilde, de chinelinho no pé, dando maior valor a uma manga que cai no pé. É verdade, Preta. E a gente, a gente, a gente é muito supérfluo. Demais. Preta, deixa eu te contar uma coisa, mulher. Mulher, eu gosto muito de você, eu gosto tanto de você, sabia? Sério? É demais, demais, demais mesmo. Eu acho que você é tão carinhosa nos comentários. Mas eu sou assim, eu sou eu, independente do que vai vir em troca, quando eu me agrado da pessoa, só estou assistindo o seu primeiro vídeo, foi por um caso no YouTube, que eu fico buscando informações, eu me atualizo, eu busco um pulinho do gato de um, um pulinho do gato de outro, sou péssima pra dar, aí eu também achei o máximo que tu falou. Ô, Preta, super obrigada. Preta, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Mulher, hoje eu fiquei tão chateada, tão chateada mesmo. Por quê? Ah, uma cliente, né? Você sabe que cliente, às vezes, deixa o nosso sangue fervendo. Uhum. Aí a cliente encomendou uma bolsa, né? Ela disse, ah, seu trabalho é maravilhoso e tudo, você faça a bolsinha que eu vou querer. Quando eu terminei de fazer a bolsa, eu disse, ah, é 20 doleta, né? 20 dólar. Aí a cliente disse, não, mulher, não vale não, só vale 5 dólar, tu acredita? Então, deixa eu só falar uma coisa pra você, gente. Eu vou te dar uma ideia, se você permitir, é claro. Claro, com certeza, pode me dar. Olha, quando você faz esse tipo de, esse bate-papo com a artidez, eu achei o máximo. É mesmo, Preta. É, eu vou te explicar o porquê, se você me permitir. Me permito. É, como eu trabalhei a minha vida inteira com vendas, fui gerente de loja, tive meus comércios aqui em São Paulo, junto com meu esposo, me adaptei muito em informações e eu, por natureza, eu sou nata, eu sou uma vendedora nata. Então, eu trabalhei a minha vida inteira com clientes, com vendas de rua, fui vendedora de enciclopédia, fui subgerente da rede aqui do Brasil, aqui no shopping enterrado, perto da minha casa, fui corretora de imóveis, sou cabeleireira formada, tive salão... Mulher, você é tipo, você é praticamente assim, um shopping ambulante. É, eu vou te dar uma ideia, Gi. Ó, quando você faz esse tipo de, de, de apresentação, de conversar com arteiras, pra contar a sua história, pra contar a sua vida, é, é, ali elas colocam pra todas as pessoas que talvez não tenham conhecimento de uma venda, de uma valorização do seu produto. É verdade. É, eu vou só te dar uma ideia. Isso que essa cliente falou, ela jamais falaria pra mim. Por que, preta? Primeiro lugar, eu ia perguntar pra ela assim, do que que a senhora trabalha mesmo, por gentileza? Ela iria me responder do que ela trabalhava. Eu iria dizer pra ela assim, educadamente, a senhora gostaria que eu fosse até a sua empresa, pegasse o seu produto e colocasse o preço no seu produto? É verdade. Preta, eu sou tão boba, mulher, porque eu chorei, chorei de raiva. Não, não, não. Não chore de raiva. Não faça isso. Esqueça essa cliente. Ela não é a única do mundo. Com certeza. Preta, agora deixa eu dizer ao outro. Preta, você sabe que eu gravo esses vídeos e às vezes eu deixo muita dica, né? Eu gravo assim lá no canal, que você me conheceu no canal, não foi isso? Foi isso. Aí, eu deixei uma dica, eu e a Karina, a Karina Uzeda. Você conhece a Karina? Conheci através de você e já adicionei ela. Gente, ela é uma pessoa muito fofa, muito fofa, preta. Aí, ela disse, ela deixou uma dica assim, que ela coloca um cheirinho na encomenda, um cheirinho de chocolate. Aí, a cliente, a cliente não, a pessoa que acompanha o vídeo, entendeu que a Karina fazia assim, água com chocolate. Aí, a mulher fez isso e borrifou na encomenda e disse que foi minha culpa, que eu ensinei ela a fazer água com chocolate pra colocar na encomenda. Eu tô acredito no negócio desse. E melecou a encomenda toda. Olha, olha, eu só vou te dar uma outra tranquilidade. O ser humano é podre. Isso que você tá fazendo, isso que você tá fazendo é lindo. Não desista da sua caminhada. Não desista do que você, do que te faz feliz. As coisas ruins vão acontecer. É verdade, preta. Não querer te derrubar, mas não deixe, permaneça, faça outro vídeo corrigindo isso e colocando isso em pratos limpos. É verdade, preta, porque assim, é uma essência. Todo mundo sabe que uma essência é um perfume. Sabe o que eu faço, sabe o que eu faço? Quando eu aprendo alguma coisa e eu testo essa coisa, eu tenho a consciência que sou eu que estou fazendo. Pois é. O que as pessoas falam, o que as pessoas falam ali não quer dizer que eu vou ser igual a ela. Pois é, verdade. Agora eu aprendi uma coisa no artesanato. Eu entrei no artesanato, depois do que eu tive, eu sempre amei a arte assim, mas eu não sabia que era tanto. E Deus me deu esse dom devido a ter tido uma depressão, causa do meio da minha menopausa. E eu tive alguns probleminhas. Aí eu tive alguns conflitos de trabalho, assim, de conhecer profundamente como o ser humano é podre. É claro que eu não vou me afastar do ser humano. Mas eu peço a Deus sempre para me surpreender com as pessoas, sempre pelo lado bom deles. Ah, com certeza. Preta, eu acho assim, eu acho que tem muita gente ruim, claro, isso nós sabemos, mas também tem muita gente boa. Uhum, uhum. Mas eu te digo de certeza, gente, eu não sei quantos amigos você tem, de verdade, quantas pessoas estão ao seu lado por interesse ou não, até pela roupa que você veste. As pessoas julgam a gente até no local que moramos e assim vai. Só que eu te digo uma coisa, você como uma mulher experiente, que deve ser, pelo pouco tempo de idade que você tenha ou não, você sabe que a gente sempre se surpreende com as pessoas pelo lado ruim delas. É verdade. A gente tem que estar pronta ou se preparar pelas atitudes boas das pessoas. Porque as atitudes ruins estão superando as atitudes boas. Então a gente tem que orar, tem que vigiar o ser humano. Preta, eu tô surpreendida com você, mulher. Eu achava que você era doida e você é uma pessoa extremamente cabeça. Mas eu sou doida também. E eu disse, meu Deus, eu vou já desabafar ali com Preta porque eu acho que ela é doida e ela vai me entender. Preta, agora deixa eu dizer, olha, essa semana não foi minha semana não. Preta, sabe o que foi que aconteceu? É, eu vou rezar, Preta, vou orar. Preta, deixa eu dizer, uma amiga aqui dos Estados Unidos encomendou uma peça. Pagou e tudo. Quando foi na semana, esses dias agora, ela começou a vender a mesma peça que eu confeccionei pra ela pela metade do preço e ainda tá dizendo que foi uma criação dela. Ó, Gê, outra coisa que tu vai aprender comigo. Se prepare porque quando você tá, porque você de certa forma, ó, tá ficando famosa. Ou mulher famosa, não. Não, mas deixa eu explicar o porquê que tu tá ficando famosa. Eu vou te explicar. Porque se você perder isso que eu vou te falar agora, até eu me distancio de você. Eu sou sincera, viu? Eu tô vendo, Preta, eu tô vendo. Adivinha o que você tem? Você tem a simplicidade. E você é o que você é. Então, se você perder isso, acabou. É verdade, Preta. Olha, você tá ali mostrando um vídeo e você fala da tua unha que tá ruim. E você fala de tudo que as pessoas gostariam de ouvir. Você é natural. É, né? Você quer mostrar onde você mora, não com, 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 querendo invejar as pessoas. Porque as pessoas são felizes em qualquer lugar, sente que elas sejam felizes dentro de si. Então, você está mostrando pras pessoas que até gostariam de vir. Por exemplo, uma neve, que meu sonho, navio, que meu sonho besta. Meu sonho é ir passar por cair, não é isso? É, ir passar por cair. É, antes de morrer. E eu, é ver uma neve. Ô, Preta, pois você, minha querida, sabe que você tem um lugarzinho aqui nos Estados Unidos esperando por você, né? Não, não tenho, minha filha. Não conheço ninguém. E eu, minha filha? Você não conhece, não? Não está me reconhecendo mais, não? Desculpa, muito obrigada. Mas, olha, e você também, quando vier para São Paulo, se eu estiver em São Paulo, eu não estou pretendendo sair de São Paulo. Está nas mãos de um senhor. Ah, pois, Preta, vamos realizar esse seu sonho. Você tem que vir aqui em Chicago, me conhecer, conhecer a neve. É, escute, a minha vida e os meus planos estão nas mãos de Deus. Meu sonho é viver uma vida mais tranquila, sem muita agitação. São Paulo é muito agitado. Mas, se não for da vontade do senhor, eu não vou sair. É verdade. Eu não vou sair para chorar. É. Preta, o meu sonho também era esse, ter uma vida mais tranquila. E aqui eu encontrei essa tranquilidade. Graças a Deus. Eu não queria ter mais aquela vida de aparência, sabe, Preta? Que a gente tem às vezes que, como você disse, que as pessoas olham para você pela roupa que você está, pelo carro que você anda, pela casa que você tem, e não olham para você pelo que você é, pelo que você faz. E outra que eu vou concluir sobre a sua humildade. Se você está querendo já puxar o seu tapete. Estão não, Preta. Deixa eu te contar outra coisa, mulher. Deixa eu te contar outra coisa. Preta, é porque às vezes desanima. Não desanima um pouco? Olha, eu não desanimo não, porque eu sou retalho, eu já mando tudo. Preta, tu é muito doida, mulher. Não é doida não. As pessoas têm que encontrar pessoas assim. Eu sou muito esperta, gente. A gente tem que vigiar. O ser humano é podre. Não, Preta. Agora deixa eu te dizer outra coisa, mulher. Eu desabafando mesmo, porque eu não tenho muito com quem desabafar, não. Então, Preta, eu estava conversando com o meu marido. Eu estava conversando com o meu marido, aí eu disse assim. Olha, amor, nem bunda eu tenho mais. Eu estou com vontade de confeccionar uma almofada, assim. Mais macia para eu sentar, porque a gente vira dia e noite nessa máquina. E o povo não reconhece. O povo acha que você é uma escrava e não é o seu trabalho. Você sabe que tem muita gente assim, né? Posso te falar que eu não enfrento nada disso? Aí você vai me perguntar o porquê. Por quê, minha querida? Vou responder. Não faço nada por encomenda. É mesmo, Preta. Sabe por quê? Porque a encomenda é uma humilhação. Não, Preta. Muito não, mulher. Deixa... Assim tanto não, mulher. Encomenda é bom, Preta. Mas é porque às vezes bate um desânimozinho. Tu não bate não, né? O desânimo em você. Mas você vai lembrar de mim. Eu não sei que horas é ainda. Não, agora é cedo. São nove horas da noite. E aí, que horas? Vai dar uma ideia. Fala, meu Deus do céu. Preta, deixa eu só te dizer a última coisa. E depois você me diz isso. Preta, eu fiquei um pouco chateada com você. Tu acredita que eu fiquei chateada essa semana com você? Tu ficou o quê? Eu fiquei chateada com você. Com medo? Foi, Preta. Porque eu vi que você assiste outros canais. Eu disse, valeu, meu Deus. Então ela não gosta só de mim. Ela fica dizendo que gosta de todo mundo. Mas eu disse que, de que horas? Ah, Preta, eu fui olhar lá. Fui vasculhar no seu Facebook e vi que você assiste muito canal e não só assiste o meu. Você tem que assistir só o meu. Não, eu assisto vários. Ah, mulher, pois isso não se faz, não. Você devia assistir só o meu. Preta, minha querida, deixa eu dizer. Isso é um trote, Preta. Eu vou te divulgar mais. Preta, isso é um trote. Ai, beija, viu? Ai, então eu tô gravando, Preta, com você. Com o quê? É seríssimo, Preta. Eu, quando eu disse assim, Preta, espera aí que eu vou falar com o meu marido. Era mentira. Eu fui arrumar a câmera. Filha da mãe. Mulher, não me chame disso, não. Você não vai botar isso no ar, não. Preta, só se você autorizar. Mas eu queria ouvir primeiro. Eu deixo, eu deixo você ouvir primeiro. Mas, Preta, foi bom demais, mulher. Foi engraçado. É um trote. Eu fiz esse trote, agora, com outra arteira também. Com a Cláudia. Deixa eu ver aqui o sobrenome dela, que talvez você conheça. É Cláudia Teodoro. Ai, meu Deus do céu. E eu, olha, falo um rosto. E eu te cortando, eu te cortando. Eu, não, peraí. Deixa eu contar meus problemas. Ai, caramba, porque eu não aceito encomenda mesmo, não. Meu Deus do céu, não sei se eu coloco, não. Tá muito ruim. Não, Preta, você pensa. Gente, a Preta é uma graça, né? Mas, Preta, você sabe que quem... As pessoas não estão... Já que tá gravando, então eu vou falar. As pessoas não estão falando para o artista. As pessoas querem fazer os seus preços. Eu não deixo ninguém colocar o meu preço. Não deixo. De jeito nenhum. Já fui tudo. Já fui cabeleireira. Já trabalhei em loja. É um shopping ambulante, gente. Tu é um shopping ambulante. O pior é que é um shopping, mas me encontrei. Hoje eu sou feliz. Hoje eu trabalho com a arte. Tô muito feliz, gente. Você não imagina o quanto que eu sou feliz. Agora, cadeiras, não deixem. Pelo amor de Deus. Ninguém coloca preço nas suas peças. Ah, deixo não, Preta. Deixo não, porque eu sei o valor da minha arte. Gê, agora é sério. Eu não aceito encomendas por quê? Porque eu só trabalho com... Como é que fala? Com pronta entrega, Gê. Sei. É muito bom também. É muito melhor. Com certeza. Eu não... Eu gosto muito de você. Tudo que eu falei realmente é verdade. Eu pensei que a gente tava num pac-pac. E eu falando as doidices. Porque, veja bem... A gente conversou naturalmente. Não foi uma coisa pomada. E eu falei realmente que eu sinto. Pensei que você estivesse precisando de uma pessoa pra desabafar. Valeu, adorei o trote. Porque eu acho que a gente tem que ser realmente o que é. E você é o que é. Ô, Preta, e eu me identifiquei com você, não sabe? Eu juro a você. Aqui no vídeo você vai ver que eu me emocionei com o que você tava me falando. Esse tudo dessa simplicidade, entende? Eu tenho me tocado muito. As pessoas dizem... Gê, você tem uma simplicidade contagiante. Gê, mas é verdade. Você tem. Quando eu encontrei o teu vídeo, eu realmente, eu vivo pegando tudo, analisando tudo nos vídeos. E vi o teu vídeo. E eu imediatamente me inscrevi pela tua simplicidade. Entendeu? E quando eu me ofereci pra você ver como eu sou isso aqui. Eu sou natural. Eu sou naturalidade. Quando eu te ouvi como um desabafo, eu fui verdadeira. Preta, eu não sei se você sabe da minha história. É assim, as pessoas... Eu tinha medo de ser julgada assim. Porque as pessoas talvez podiam ver... Ah, ela sempre tá maquiada. Ela tá num carro bom. Ah, ela tá numa casa boa. É uma patricinha fútil. Oxe, oxe, oxe. Nada a ver. Que negócio de patricinha? Essa é coisa do passado, meu bem. Você é uma pessoa normal. Você é o que é. E eu amo pessoas assim. E quando eu falei... É verdade. A gente dá muito valor pra poucas coisas. E quando eu achei, Preta, que eu achava que as pessoas... Eu me julgar por um lado, não. As pessoas passaram a gostar de mim por outro lado, assim, que realmente eu não conhecia em mim. Mas você é o que você é. E outra... Quando eu digo sobre a naturalidade, ela me encanta. Existem outras artérias aí no mercado que eu estou apaixonada por elas, de coração. Porque são verdadeiras, são amigas, ajuda. Agora, eu entendi o corte que você estava dando. Porque se eu posso falar aqui, eu vou falar a verdade, porque as pessoas querem ouvir. E as artérias não podem desistir do seu sonho. É verdade, Preta. É verdade. A arte me fez eu ficar mais ainda humana do que eu sempre fui. Eu sou muito... Hoje eu estou... A minha sensibilidade eu não tinha, G. Hoje eu tenho mais sensibilidade. Verdade. Se eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Porque afinal, não somos nada nessa vida. Temos que realmente fazer o que amamos. Temos que preencher o nosso interior e não a nossa pele. Porque o interior, ele vazio, ele nos deixa tristes. E a tristeza nos faz adoecer. E a doença nos faz morrer. Com certeza. Então, na hora que você quiser conversar comigo, estou às ordens. De coração. Ô, Preta, super obrigada, minha querida. Mas eu gostei demais, demais mesmo. E com certeza, num dia que bater, aquela depressãozinha, pode ter certeza que eu vou chamar você. Porque você é uma fonte de sabedoria. Muito obrigada. E outra, nunca diga que você vai se deprimir. Porque a arte é infinita. Ela não vai te deixar deprimir. É. Preta, você sabe que eu comecei com a arte depois que eu perdi a minha mãe. E eu fui à menopausa precoce. E muita coisa, assim, e muita coisa, assim, de superação, que eu, às vezes, eu conto, assim, por alto. Porque, assim, eu acho que a gente vai conversando pouco a pouco, né? Vai ganhando intimidade pouco a pouco. Eu sou portadora de uma deficiência física nas pernas. Nossa, nem percebi, nem percebi. Pois é. Aí, muitas, às vezes, eu fico, assim, dizendo, gente, olha, todas somos capazes. Se eu fui, se eu sou, se eu fui capaz com limitações, imagine você que, com certeza, deve ter menos limitações do que eu. Porque limitações, todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo, às vezes, às vezes, de uma deficiência ou uma limitação física, talvez não seja tão grande quanto a sua deficiência do espírito. Com certeza. Né? E você tem um espírito lindo. Ô, Preta, obrigada. De coração, não deixe ninguém. Eu vou recapitular pensando que não era trote. A hora que fez, está perdoada. Eu vou aproveitar e dizer de coração, não deixe ninguém destruir esse trabalho bonito que você faz. Porque nós sabemos que em todas as profissões, existe quem quer nos derrubar. É verdade, Preta. Se apegue em Deus e continue com esse trabalho lindo, gente. Ô, Preta. Eu tenho certeza que todas as matérias também estão amando. E conte comigo para o que você precisar em relação... Quem sou eu para... Aliás, eu sou capaz de tirar uma dúvida também. É, você é uma pessoa grande, Preta. Muito grande, sim. Eu sei, eu estou falando. Eu sou capaz de te tirar uma dúvida. E eu acredito que você também é humilde de recebê-la. Então, vamos que vamos, gente. Amei falar com você. Ô, Preta. Super obrigada. Super obrigadinha mesmo. Preta, olha. Você me perdoe. Olha, eu não vou te perdoar. Eu só vou te perdoar quando eu cair nessa nega aí com você. E ficar só o zoinho de fora. Preta, tu é muito engraçada, mulher. Tu é muito engraçada. Quando você vier ao Brasil, quando você vier ao Brasil, e eu estiver, se eu estiver em São Paulo, ou qualquer estado que eu estiver, a minha casa está à disposição também para você. Ô, super obrigada. Super obrigada, Preta. Ah, pois, Preta, minha querida, eu vou terminar aqui o vídeo, porque duas nordestinas falando, é como você falou, é conversa para mais de metro, não é não? Pode, eu não chamo nem tanto de conversa. É alegria demais. É verdade. Preta, minha querida, olha, super obrigada por você ter sido tão maravilhosa comigo. Oxe, na hora que você precisar, esteja as ordens, minha linda. É só me ligar que a gente vai papiar aqui sem pegadinha, hein, bonita? Combinado, sem pegadinha. Eu vou me comportar, eu vou me comportar. Tá bom, meu irmão. Ah, pois, Preta, um beijo grande. Manda aqui um beijo para as leitoras também. Oi? Mandar um beijo para as leitoras. Ah, um beijo para todo mundo do canal aí. Não deixa de curtir a G. Não deixa de assistir os vídeos. Muita coisa legal. Preta, eu vou deixar todo o seu contato. Eu sou muito verdadeira. Aí não dá certo. Aí as perguntas da G foram muito fortes. Aí bateu aí na polêmica. Aí eu já falo logo. Era bom demais ser natural. Preta é maravilhosa. Preta, você é maravilhosa. Maravilhosa. Eu estou assim, eu estou assim, boba. E, meu amor, super obrigada por isso. E super obrigada por você não cortar a amizade comigo. Vamos fortalecer mais ainda a amizade, não é não? Com certeza. Eu já lhe disse que eu só corto a amizade se tu ficar metida. Preta, mas peraí, amiga. Se eu ficar metida, se eu ficar chique, eu vou ser uma metida simples. Uma metida com vocês. A gente vai ser chique juntas. Você está certíssimo, meu bem. Eu estou com uma beijinha no ombro, hein? Beijinho no ombro. Pois está bom, minha querida. Um beijo enorme. Tchau. Meus amores, e aí, vocês gostaram? A Preta é gente fina, não é não? Gente, eu fiquei apaixonada por ela. Apaixonada. Preta, minha querida, quando você quiser dar uns cocoroto em mim, você pode chamar. E você pode chamar a minha atenção, porque eu acho que você é uma fonte de sabedoria. E eu acho, não, eu tenho certeza que eu vou carregar você comigo para o resto da minha vida. Super obrigada por você existir, por você estar aqui. E, meu Deus, meu Deus, muito obrigada mesmo por você ter, por o Senhor ter colocado essa pessoa tão maravilhosa na minha vida. Meus amores, acabou o strote. Foram apenas dois, com essas duas arteiras maravilhosas. Falei com a Preta e falei com a Cláudia. E depois eu vou soltar aqui no canal, né? E se você gostou, você me dá um joinha. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, só isso mesmo, né? Um beijo grande e fiquem com Deus. Um beijo grande e fiquem com Deus.